Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o professor Euclediano. Hoje iremos resolver mais uma questão referente à área dos polígonos. Então, a questão que vocês estão vendo, vamos ler aqui, ok? Usando um software, né? Bom, eu não sei se a pronúncia está correta, né? Mas vamos lá. Amanda desenhou uma figura formada por polígonos, ok? Então, nós já temos aqui a nossa figura, né? Que a Amanda desenhou, usando esse software, né? Que é um programa, né? Então, nós temos aqui um paralelogramo que está de verde. Temos um outro paralelogramo de verde. Aqui nós temos um triângulo, tá bom? Agora, verifique o seguinte. O que mais a questão está falando para a gente? Sabendo que DG é igual a 140 centímetros. O que é DG, professor? É esse ponto aqui, né? Do D até chegar no G, né? É esse segmento, na verdade, né? Esse segmento aqui, que eu vou botar logo de vermelho, ele vale 140 centímetros, tá bom? Então, deixa eu fazer bem assim, tá? Fazer bem assim. E ele vale 140 centímetros, ok? Aí ele falou também o que mais para a gente. Que BE, que também é um segmento, ele vale 50 centímetros. Então, BE, ele está bem aqui, né? BE, ok? E esse segmento aqui, ele vale 50 centímetros. Ok, pessoal? Agora, vamos continuar com a questão, com a nossa leitura. O segmento 6G é igual a 1 sobre 2 de DG, ou seja, é a metade do segmento DG. Então, olha o seguinte, eu vou pegar aqui uma outra caneta. DG, olha lá. DG, ela é 6G, né? Que ele está se referindo aí. 6G, ele vai daqui até aqui, tá ok? Então, é esse segmento aqui, tá bom? E ele é a metade do segmento DG. Ora, o segmento DG vale 140 centímetros. Então, esse segmento aqui, ele vai valer 70 centímetros, porque é a metade, tá ok? E aqui é a mesma coisa, né? Aqui vai valer 70 centímetros, né? No final de contas, se o 6G é a metade, o outro segmento que compõe o nosso segmento DG, também ele vai valer 70 centímetros, que corresponde também a metade, tá bom? Agora, vamos ver aqui o que a questão falou mais pra gente. BG é igual a 1 sobre 2 de BE, ou seja, é a metade do segmento BE. Então, deixa eu pegar bem aqui a metade do segmento BE, né? No caso, o BG, ele vem daqui até aqui, certo? Desse ponto B até o ponto G. Então, se o segmento B é 50 centímetros, então, esse segmento aqui, ele vai valer 25 centímetros, tá bom? Ele vale 25 centímetros, porque é a metade. Assim como esse outro aqui também vale 25 centímetros, tá bom? 25 centímetros, tá certo? Tá, então, pessoal, se bem que aqui tá meio ruim de enxergar, né? A gente botar uma outra cor aqui. Botar aqui um 25, aqui acho que ficou melhor, né? 25 centímetros, e aqui 25 centímetros. A cor não ficou tão boa assim, né? Se bem que esse azul tá meio apagado, né? Mas tá dando pra entender, não é verdade, pessoal? Então, vamos seguir com a questão, tá? A questão que é o seguinte, o que é da gente, né? Ele quer que calcule a medida da área da parte em verde na figura, tá certo? Então, é isso daqui que ele quer, é a área da parte verde, ok? Então, veja o seguinte, a parte verde são dois paralelogramos, não é verdade? São dois paralelogramos. Então, olha lá, nós temos aqui, né? Nosso paralelogramo, a fórmula para calcular a área do paralelogramo é base vezes altura, não é isso? Base vezes altura. Então, a base desse paralelogramo, olha lá, nós estamos bem aqui, né? Bem aqui no DC. DC, essa parte daqui que eu tô colocando de azul, né? Que vocês estão enxergando agora, né? Que eu tô pintando, né? Esse segmento DC, ele vale 70 centímetros. E ele representa a base do nosso paralelogramo, tá bom? Então, aqui a gente vai colocar 70. 70 vezes altura. Bom, pessoal, a altura, bom, se daqui, olha lá, daqui pra cá vale 25, e a altura ele vem daqui, né? Olha lá, ele vem daqui pra cá, ok? Esse daqui é a nossa altura, né? A altura do nosso paralelogramo. Então, 25 é a altura do paralelogramo, tá ok? 25 é a altura do paralelogramo, tá? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui. Fazer essa multiplicação, né? A gente vai ter 1.750 como resposta, né? 1.700 como resposta, ok? Agora, pra gente determinar o valor das duas áreas, né? Nesse caso aí, 1.750, deixa eu botar bem aqui o centímetro ao quadrado, tá bom, pessoal? Que eu acabei não botando, né? Deixa eu botar aqui o centímetro ao quadrado, que a gente não pode deixar de colocar, tá ok? Como são duas figuras, são dois paralelogramos, esse valor aí que vocês estão enxergando, eu vou multiplicar por dois, tá bom? Então, esse daqui eu vou multiplicar por dois, porque nós temos dois paralelogramos. E essa área que foi determinada aí, corresponde à área somente de um único paralelogramo, tá certo? Então, a área aqui, no caso, né? O valor da área, da figura verde, deixa eu botar até de verde aqui, só pra ficar destacado, né? Que a gente tá se referindo da figura verde, tá bom? Então, essa área aí, multiplicando dois vezes 1.750, vai ficar assim, vai ficar 3.500, ok? 3.500 centímetros ao quadrado, né? Tá ok? Esse daqui é o valor, é a resposta da nossa questão, é aquilo que a questão quer da gente, tá ok, pessoal? Então, é isso, pessoal. Essa aqui foi a nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se você gostou, não esquece de dar um like no nosso vídeo. Também participe do canal, pra que você possa receber mais conteúdo em idade exatas. E até mais!